Olá amigos do meu canal no YouTube, eu me chamo Demóclis Rocha, sou professor de matemática e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sejam os números reais A, B e C, aqui definidos, sendo N, Z, Q e R os conjuntos numéricos, assinale a alternativa falsa. Muito bem, nossa estratégia para resolver a questão será a seguinte. Vamos estudar esses números para que a gente tenha um domínio maior sobre eles e possa julgar cada item como verdadeiro ou falso. Nosso objetivo é determinar o item falso. Então vamos começar estudando o número A. Como que ele é definido? Ele é definido aqui como uma fração. No numerador temos raiz quadrada do quadrado de menos 1, aí vezes 0,12222, então é uma dízima periódica, onde o período é 2, e no denominador temos 1,2 elevado a menos 1. Vamos estudar esse número para que a gente tenha um domínio maior sobre ele. Para começar, esse aqui, raiz quadrada do quadrado de menos 1, isso aqui é a mesma coisa que o módulo de menos 1, mesma coisa. Quando você tem a raiz quadrada de x ao quadrado, isso é o módulo de x, certo? Bom, esse camarada aqui, essa dízima periódica, resolvendo, trazendo para a forma de fração geratriz, fica 12 menos 1 sobre 90. Isso aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode utilizar a regrinha, né? Como que é a regrinha? Você inclui aqui no numerador a parte inteira, o antiperíodo e o período, então forma só o número 12, certo? Aí menos a parte inteira e o antiperíodo, que a parte inteira é 0, então fica só o antiperíodo, que é 1, bem aqui. E embaixo, tantos 9, quantos sejam os algarismos do período, então como só tem um algarismo no período, um 9, e tantos 0, quantos sejam os algarismos do antiperíodo. O antiperíodo é formado só pelo 1, então só um 0 aqui. Então tem essa regrinha, para a dízima composta, só que eu prefiro normalmente fazer igualando a x, certo? Multiplicando por 10, por 100, por 1000, e depois subtraindo para chegar na fração geratriz. De qualquer forma, você tinha que saber transformar aqui de dízima periódica para a fração geratriz, para ter um domínio melhor sobre o número, certo? Bom, esse 1,2 elevado a menos 1. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10 na vírgula. Avanço uma casa aqui e fica 12 sobre 10. E, então, o módulo de menos 1 é 1 mesmo, então esse cara aqui é o elemento neutro, não vai interferir em nada. 12 menos 1 vai dar 11 aqui, e 90 embaixo, repetir. Agora, como está elevado a menos 1, a gente inverte. O 10 sobe, o 12 desce. E agora, uma divisão de frações, repete-se a primeira, que é 11 sobre 90, e multiplica-se pelo inverso da segunda, 12 sobre 10. Então, simplificando essa multiplicação de frações, encontramos 11 sobre 75. O que nós podemos dizer sobre o número A, então? Ele é um número racional, está certo? Corresponde a uma fração própria, não é uma fração aparente, ou seja, esse número racional aqui não corresponde a um número inteiro, né? Então, a gente pode dizer isso sobre o número A, a gente já tem um controle maior sobre ele. Vamos estudar agora o número B. O número B é muito simples, é o comprimento de uma circunferência de raio 1. O comprimento de uma circunferência, nós já conhecemos, é 2 vezes π vezes o raio. Como o raio é 1, então é 2 vezes π vezes 1. Em outras palavras, B é igual a 2π. Está anotado aqui. Como 2 é um número natural e π é um número irracional, esse resultado aqui, 2π vai ser um número irracional, certo? Um número real, que não é um número racional, é um número irracional. É o 2π aqui. Bom, o número C é um tanto quanto mais interessante. Ele é composto aqui, ele é um produto de vários fatores que são números irracionais, esses fatores. nenhum desses números aqui, que aparecem dentro das raízes, possui raiz quadrada inteira, nenhum deles. Porém, o número C, nós veremos, é um número natural. Isso é bastante interessante. Vamos provar que isso, de fato, acontece. Repeti aqui apenas esse primeiro fator, raiz de 12, e as raízes têm essa propriedade de que a raiz quadrada do produto AB é igual a raiz de A vezes raiz de B, supondo A e B números positivos. Então, a gente pode separar uma raiz, como assim, professor, por exemplo, 160, é a mesma coisa que 16 vezes 10, certo? Então, a raiz de 160 é a raiz de 16 vezes a raiz de 10. Do mesmo jeito que a gente pode separar, a gente pode juntar também. Então, aqui, a raiz de 160 é a raiz de 16 vezes a raiz de 10. A raiz de 10, junta com a raiz de 90 aqui, vai dar a raiz de 900. E a raiz de 16 eu deixei aqui indicado. Agora, 147. Você tem que olhar para ele e perceber o seguinte, ele parece um número primo, eu acho, ele tem uma aparência de número primo, mas não é. Por que não é, professor? Porque se você somar os algarismos, 1 mais 4, 5, 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3, então 147 é divisível por 3, ele não é primo. Então, você fatora ele, você divide por 3, você vai encontrar que o 147 é 3 vezes 49. Eu não fatorei 49 porque, pô, raiz quadrada de 49 a gente sabe, né? Então, sobrou esse fator 3 aqui. Mas a gente pode separar esse daqui, fica a raiz de 3 vezes a raiz de 49. Aí, o raiz de 3, eu posso juntar aqui com esse raiz de 12. Vai dar raiz de quanto? Quanto é 12 vezes 3? 36. Raiz de 36 é 6. O que sobra? Raiz de 900 é 30. Raiz de 16 é 4. E o raiz de 49, lembra que o 3 eu já tirei, né? Pra juntar com esse aqui. Raiz de 49 é 7. Aí, aqui, ó, 6 vezes 30, 180. 4 vezes 7, 28. Então, fica só 180 vezes 28. É um número natural, mas só pra gente conhecer, esse número é o 5040. Eu fiz as continhas aqui. Então, o número C é um número natural. Qual que é o item que apresenta uma afirmação falsa, né? É isso que a gente tá atrás. Bom, o item A diz que A e C, o conjunto formado por A e C, está contido no conjunto dos números racionais. Isso aqui é equivalente a dizer que A e C são números racionais. Verdadeiro? Sim, esse item A é verdadeiro. Porque o A é um número racional. Tem uma fraçãozinha aqui, né? E o número C é um número inteiro. Todo número inteiro é um número racional. Então, esse aqui, ok. O item B diz que C pertence à interseção de Z com N. Ou seja, C é um número inteiro e natural. Os números que são inteiros e naturais são apenas os naturais, certo? Porque N é subconjunto de Z. Então, ele tá dizendo que C é um número natural. E é verdade. C é 5.040, é um número natural. Então, esse aqui é verdadeiro. Não tem problema com ele. Agora, o item C. O item C diz que B e C, o conjunto formado por B e C, está contido nos reais menos os racionais. Isso é a mesma coisa que dizer que B e C são números irracionais. Mas aí é falso. Por quê? Porque C não é um número irracional. C é um número racional, né? É um número inteiro, é um número natural. C é tudo isso. Aqui ele tá dizendo que C, ó, está aqui, né? E aqui, ó, você tem aqueles números que são reais e não são racionais. Os números irracionais. Aqueles que têm representação decimal infinita e não periódica. Então, claro, o C não é desses, né? Então, o item C é o falso. A gente já pode dizer. Mas vamos mostrar aqui que o item D é verdadeiro. Bom, o item D diz que o conjunto formado por A e C está contido no conjunto dos números que são reais e racionais. Como é Q é subconjunto de R, isso aqui é a mesma coisa que só o Q mesmo, né? Porque o conjunto Q dos números racionais é subconjunto de R. Então, essa interseção é o próprio conjunto dos números racionais. Em outras palavras, ele tá dizendo que A e C são números racionais. Verdadeiro. O número A é aqui, ó, uma fraçãozinha aqui com um numerador e denominador inteiros, denominador diferente de zero. Então, número racional. E o C é um número natural, é um número inteiro, é um número racional. Então, o item D é um item verdadeiro. Apenas o item C é falso, por isso que a gente marcou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like aí pra gente ficar feliz. Um abraço e até a próxima. Tchau!